A gente começa esta edição mostrando que um jovem de 18 anos sofreu uma tentativa de homicídio durante a madrugada deste sábado no bairro Camurugi. De acordo com testemunhas, depois de atirar na vítima, o suspeito fugiu a pé. Entenda melhor na reportagem de Larissa Castro e Maurício Oliveira. Liga para a polícia aí, agora, deram um tiro aqui, Camurugi, ponto final de Camurugi. O vídeo mostra o desespero de populares que socorreram o jovem Luiz Henrique Duarte, de 18 anos, após ele ser baleado na rua Teteu, no bairro Camurugi. Foi na madrugada deste sábado. Testemunhas não gravaram a entrevista, mas elas afirmaram que foram seis tiros disparados e quatro acertaram a vítima. Depois de disparar os tiros, o suspeito fugiu por este beco. A polícia militar esteve no bairro, mas o jovem já havia sido socorrido e levado por populares de carro para a UPA de Guarapari. Segundo o boletim da polícia militar, o rapaz foi encaminhado para um hospital em Vila Velha. A polícia civil disse que nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser passadas para a polícia através do Disque Denúncia 181. Não é preciso se identificar.